Aninha Rassotinco, hoje falaremos de anime, isso mesmo, hoje falarei de um dos meus primeiros animes Hoje o assunto do canal é Sakura Cats Captures, o anime que me deixou apaixonada e extremamente curiosa pela cultura asiática Ai ai ai, Yukito! E apesar da minha paixão ter começado antes disso, meus sentimentos pela cultura asiática começou um pouquinho antes disso Mas isso será assunto para outro vídeo Hoje o assunto é Sakura E para os fãs de Sakura Cats Captures, vocês sabiam que em 2018 foi lançada a terceira temporada? Não? Então continue acompanhando que hoje você vai ficar por dentro de tudo do anime Mas, antes de tudo quero te convidar para se inscrever no canal, ativar o sininho E se gostar do vídeo deixar aquele like para ajudar o canal que eu sei Então vem comigo conferir Conhecida no Brasil como Sakura Cats Captures E em Portugal como Sakura, a caçadora de cartas ou apenas Sakura É uma série de mangá do gênero Maô Sojo O que significa? Maô Sojo significa literalmente meninas mágicas Criada pelo grupo Clamp e publicada na revista Nakayoshi Com 12 volumes, de 1996 a 2000 Foi adaptada a uma série de anime pelo estúdio Madhouse Somando 70 episódios, dividido por 3 temporadas, 2 filmes e 4 especiais A série de mangá foi publicada pela JTBC com 24 volumes No formato meio Tonko Bon em 2001 Sendo o primeiro mangá do Brasil a ser vendido numa banca Que por sua vez, deu impulsos a outros mangás Por essa ocasião, em 2012 a JTBC fez uma edição especial com páginas coloridas em 12 volumes Assim como o original japonês Na América do Norte, a série foi exibida sob o nome de Cass Captions E sofreu uma americanização Feita pela empresa canadense Nelvana Que fez várias modificações no enredo Nome dos personagens e na trilha sonora Nos outros países falantes da língua inglesa A série foi exibida na íntegra sem nenhum corte ou restrição Em 2016, a série de mangá comemorou 20 anos E para nossa surpresa, o grupo Clamp lançou a continuação de Sakura Cardcaptor Chamado de Klee Card-Hen Com capítulos sendo lançados na revista Nagayoshi A série foi lançada em anime em janeiro de 2018 O enredo é sobre uma menina de 10 anos Chamada Sakura Kinomoto Que mora na cidade japonesa Fittichia, cidade de Tomoeira Ela encontra um misterioso livro em sua casa E acidentalmente abre esse misterioso livro chamado Livro Crow Ao abrir o livro, a primeira carta que está no livro é a carta vento E Sakura sem noção nenhuma lê o nome da carta em voz alta Causando assim uma tempestade de vento Provocando a saída das 52 cartas mágicas do livro Kerberos, o guardião das cartas Manda as criaturas muito parecidas com Sion de Pelúcia Surge do livro e conta a Sakura Que as cartas foram espalhadas por toda a cidade de Tomoeira E que é seu dever capturá-las de volta Tornando a Sakura uma Cardcaptor As cartas provocam fenômenos sobrenaturais em turno de Sakura Porém a cada carta capturada Ela consegue reverter a vontade da carta em seu favor Para ajudar a capturar mais cartas com seu báculo mágico Para dominá-las e juntá-las com as outras cartas que já estão em sua posse Em sua aventura ela conta com a ajuda de sua melhor amiga Tomoe E mais tarde de outros personagens como Shaoran Um Cardcaptor rival vindo especialmente da China para o Japão Que mais tarde se torna seu aliado E de Yui, outro guardião das cartas Que esse você só vai ficar sabendo quem é quase no final do anime No decorrer da trama Além das histórias misteriosas que envolvem as cartas Também se fazem presentes cenas que mostram o crescente romance entre Sakura e Shaoran É claro que essas cenas de romance vão ficar mais pra frente Porque o coraçãozinho da pequena Sakura está tomado pelo amor pelo Aiaia Yukito Mas enquanto não vemos as cenas de romance Vemos as cenas de ação entre Shaoran e Sakura Cartas Clou As cartas Clou são cartas mágicas Mas de certa forma também seres vivos Com sentimentos e personalidades diferentes Criada pelo Mago Clou Elas são capazes de realizar efeitos fantásticos Mas cada carta está relacionada a um único poder ou força Elas também podem se manifestar em uma forma semi-humana Ou em algumas cartas Forma de um animal ou objeto Que de certa forma reflete sua personalidade Para conter o poder das cartas após a sua morte O Mago Clou confinou-as em um livro E apresentou-a a Kerberos e a Yui A missão de protegê-las Por muitos anos as cartas teriam permanecido em descanso Até em ser aberto por Sakura Com a consequente libertação das cartas No mangá são um total de 20 cartas Clou E no anime são 52 cartas Na segunda temporada surgem novos personagens Como Eriel Hiragizawa E Sakura passa a transformar as cartas Clou Em suas próprias cartas As cartas Sakura Cartas Sakura são as cartas Clou Transformadas pelo poder mágico de Sakura A carta Unada do segundo filme da franquia Se torna a carta Esperança Quando é mesclada com a carta sem nome Feita pela própria Sakura Antes de ver o Shaoran pela última vez no aeroporto No episódio 70 do anime Totalizando 53 cartas Sakura Mas devido ao acontecimento Essas cartas se tornam transparentes E sem nenhum tipo de poder Nessa terceira temporada As cartas Sakura misteriosamente Ficam transparentes Sem nenhum sinal de vida E de repente um novo evento acontece Onde cartas vindas dos desconhecidos Oferecem perigo para Sakura E para a população Shaoran que tinha voltado para sua terra natal Retorna de volta de sua viagem E Sakura recebe um novo báfalo Clean Cards São cartas totalmente novas Vindas dos desconhecidos Que aparecem após o sumiço Das cartas Sakura Nessa nova temporada A série de mangá e anime Cardcaptor e Sakura Clean Cards Elas tem uma certa semelhança Com as cartas anteriores Mas diferente das outras Elas não possuem dono E nem livro guardião Sakura as capturas Com o báculo dos sonhos O novo báculo no qual Sakura recebe por um sonho A cada temporada Sakura tem um báculo novo Na primeira temporada é o báculo sonhador Na segunda temporada é o báculo estrelar E na terceira temporada o báculo dos sonhos O anime é um dos meus preferidos Onde Toya e Yukito foram meus primeiros crushes Admirava muito de ver a forma que Toya protegia Sakura Sem que ela percebesse do seu cuidado e afeto Como irmão e protetor A amizade de Toya e Yukito Também é algo incrível que podamos ver No decorrer da história Podemos ver também a transformação de Sakura Ao longo do anime Deixando de ser uma menina do quarto ano Apaixonada por Yukito E se transformando em uma forte jovem Que aos poucos vai descobrindo Seu verdadeiro amor por Shaoran E o pai de Sakura gente Que pai é aquele? Sem palavras Então gente eu vou ficando por aqui Espero que tenham gostado do vídeo E se gostou deixa o like e compartilhe Então anjão Até a próxima Anjão Tchau 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 Tchau